Na data de ontem, a Polícia Rodoviária Federal trouxe conduzido um cidadão do estado de Minas Gerais que estava na condução de uma caminhonete Hilux modelo 2022, com alto valor de mercado e que estava com a placa adulterada, uma placa clonada. Ele veio conduzido à delegacia e foi preso por receptação e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E em consulta aos sistemas policiais, verificou-se que essa caminhonete foi furtada na cidade de Rondonópolis, dias atrás, e que estava aqui na cidade provavelmente para encaminhar, ele estava com objeto de crime, possivelmente para encaminhar para outros estados, tudo, né? A polícia já assinou os possíveis donos dessa caminhonete, como que funciona uma situação dessa, doutora? Sim, nós entramos em contato com a vítima, a vítima compareceu hoje à delegacia para fazer a restituição do objeto e agora ela tem que tomar todas as providências para regularização da placa junto ao Detran, né? Porque a placa verdadeira foi retirada e colocada uma placa, uma placa falsa. É um modo desoperante muito comum, né? Eles furtam essas motocicletas, roubam e trazem elas para cá ou para outro estado, né? Trocam a placa ou às vezes adulteram o chassi, o número do motor, as placas adesivas que ficam nos vidros do veículo e passam ela para frente, revendem ela com uma forma de maquiar e burlar a fiscalização da polícia. Importante lembrar, a senhora disse, a situação de venda também, a pessoa ou a população que vê vendendo veículos, qualquer tipo de veículo, por um breço abaixo do mercado, deve tomar cuidado e também procurar a polícia, que é importante, né, doutora? Sim, inclusive nós temos, o Código Penal prevê o crime de receptação na forma dolosa e culposa. Na forma dolosa é quando a pessoa sabe que é um objeto de crime e ela adquire, transporta ou tem depósito, esse objeto, qualquer objeto, inclusive o veículo. E temos também a modalidade culposa, que é quando, apesar da pessoa não saber que aquele objeto é objeto de crime, ela adquire por um valor abaixo de mercado, como você disse, né, ou pelas condições de quem a oferece, presume-se que aquele objeto não seja de origem ilícita.